Música Bem, estamos de volta com você nesse momento falando sobre as provas e a certeza do amor de Deus por você e por mim. É muito rica essa passagem aqui de Romanos capítulo 8. E antes de nós entrarmos na passagem, eu gostaria só de tirar um minutinho para agradecer a Deus pela oportunidade nesse final de semana de estar ministrando numa igreja abençoada aqui em Manaus, a Igreja da Família. E estive com muitas mulheres lideradas pela pastora Agatha Cris e seu esposo, mas o evento foi mais para as mulheres. Então eu estou me dirigindo mais aqui a ela e agradeço a Deus pela vida dela, pelas mulheres ali no bairro do Planalto e aqui em Manaus, numa igreja muito abençoada. Foi o primeiro culto das mulheres e quero mandar um abraço a ela e a todas as mulheres que estiveram ali no sábado, aonde nós estivemos ministrando a palavra, falando sobre mulheres emocionalmente felizes. Um tema interessante. E eu quero só registrar aqui e mandar um abraço carinhoso a todas as mulheres da igreja, da família. Deus abençoe vocês também. A pastora Samanta, a pastora Agatha Cris, todas as mulheres de Deus recebam o nosso carinho, tá bom? Nós estamos hoje em Romanos capítulo 8. E é uma passagem tremenda que nós já falamos no programa passado, você esteve conosco, sabe que Romanos 8.1 diz Nenhuma condenação existe, não há, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação sobre a tua vida, do teu passado, das coisas que você pode ter feito e até mesmo de coisas com que você está lutando. Você está em Cristo, você está em Jesus e ele está te ajudando, ele está te, né, cada dia ele está trabalhando o teu coração. E o teu inimigo sabe dessa luta, sabe de coisas que você, às vezes, tem uma fraqueza. Ele vai usar isso, para poder trazer um sentimento de culpa sobre o teu coração. E hoje nós estamos dizendo para você, na palavra, que toda culpa, essa culpa que quer tirar você do teu propósito, que quer tirar você da direção de Deus. A Bíblia fala, não existe mais condenação. Quando você está em Cristo Jesus. Jesus não trabalha, não é o método dele, sabe, para trazer você para perto dele, trazer culpa no teu coração. E quando você está nele, conhecendo ele, vivendo para ele, ter ele na tua vida, também não é a maneira dele tratar você com culpa. Quem joga esse jugo de culpa, de condenação, é Satanás, o diabo. Ele gosta de trabalhar assim, condenando as pessoas. Então hoje, se você sente isso, não é Deus tratando você. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação existe. Esse sentimento de culpa, Deus tira e ele coloca o seu perdão e a sua aceitação. O que ele traz é tristeza para o arrependimento. Ele permite teu coração ficar triste, amuado, preocupado. Assim, sabe, aquele sentimento, poxa, eu poderia mudar, eu poderia fazer assim, eu poderia me arrepender. É assim que Deus trabalha. E hoje nós vamos dar sequência a esta passagem. Eu gostaria de só ler um versículo, antes de nós entrarmos aqui, no versículo chave hoje, que fala sobre as provas que Deus te dá e a certeza que ele te dá na palavra do amor dele por você. Você é o alvo do cuidado e do amor de Deus. O alvo não é as estrelas, não é o mar, não é as montanhas, a natureza, apesar de que Deus ama a natureza dele, é importante preservá-la, é importante você, sabe, gostar dela, mas ela não é o alvo. Sabe, Jesus não morreu para salvar pedras e encostas e árvores e natureza. Ele morreu pelo ser humano, pela tua vida. Você é alvo deste amor e Deus te dá provas aqui na palavra dele. Olha o que diz aqui o versículo 18 Porque para mim eu tenho por certo Que as leves, né, que os sofrimentos deste tempo presente Não podem se comparar com a glória que vai ser revelada em mim, em nós Nem precisa de traduzir, nem precisa de explicar, não é? Está dizendo que eu tenho certeza, tenho por certo O autor está dizendo É absolutamente certo De que os sofrimentos do tempo presente E a gente pode abrir uma aspa E você pode colocar o que você está passando nesse tempo presente Qual é a tua dor? Qual é o teu sofrimento? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua impossibilidade? Aquilo que está trazendo transtorno Medo, tristeza No teu coração Deus está falando que tudo isso Todo esse sofrimento que hoje você passa Não pode se comparar Com a glória de Deus Aquilo que Deus tem reservado E que vai se manifestar A glória que vai ser revelada Em mim E em você Então hoje É... Anima-te Deixa Deus Animar Fortalecer o teu coração Porque nada Se compara Com aquilo que você vai receber Com o teu galardão Com a glória de Deus Que vai ser revelada O que ele está dizendo é Que essa dor que parece tão enorme É pequenininha Comparado com o que Deus tem pra você Esse sufoco Essa porta fechada Essa, sabe, falta de recurso Esse momento, sabe Onde você está assim pensando Onde está Deus? O que está acontecendo? Deus está dizendo na palavra dele Que isso que parece ser tão grande Na realidade é como Uma gota no balde Algo pequeno Perto daquilo Da glória Sabe Da bondade Da restauração Da riqueza Das bênçãos que você vai ter Que vai ser gerado Daquilo que estará Será revelado Na tua vida Então é bom a gente entender isso Tem um versículo Parecido com esse Que está em 2 Coríntios No capítulo 4 Versículo 18 17 Que fala Porque a nossa leve E momentânea Tribulação Produz para nós Eterno peso de glória Sem nenhuma comparação A gente está Sabe Produzindo Tudo que é doloroso Deus está revertendo Em glória Para te entregar Porque Deus É fiel Sabe Sofrimento Ele recolhe cada lágrima Sabe Deus não faz pouco Caos Caso da tua dor Mas ele permite Porque Deus tem um propósito maior Esse propósito maior Está aqui também registrado Essa passagem de Romanos 8 Ela é muito rica Porque nela tem versículos Que a gente sempre usa Eu amo o versículo primeiro Que diz Nenhuma condenação há Mas eu amo também Esse que é o versículo 18 E eu amo também O versículo 28 Que você deve estar cansado De citar E de ouvir Que está falando Que Deus permite Circunstâncias adversas Tem pessoas que tem uma ideia Equivocada De que a pessoa que serve Deus É poupada De afronta É poupada De dor É poupada De sofrimento Isso não é Correto Não está na Bíblia isso A pessoa que serve Deus Gosta de Deus Busca Deus Vai passar por sofrimentos E dor E situações afrontativas E situações dolorosas E situações complicadas Mas a Bíblia está falando aqui Bem claro Sabe? E ele diz E sabemos que Todas essas coisas Que podem estar te afrontando Tirando a tua paz Te entristecendo Fazendo você chorar Fazendo você questionar Todas essas coisas Que parecem tão negativas Que acabou tua vida Deus está permitindo Porque está trazendo sofrimento Está Mas esse sofrimento também É permissão de Deus Esse vale também é Porque a Bíblia diz Que todas essas coisas Contribuem Para o bem Deus tem algo em mente Essa dor Ela está te levando A um lugar melhor Está fazendo de você Uma pessoa Mais forte A tua fé Está sendo tratada Através desse sofrimento Para ser uma fé Mais atuante E forte O teu caráter A tua vida Tuas circunstâncias Então não é em vão Todo sofrimento Toda dor Todas as coisas Contribuem Para um grande bem Maior Na vida daqueles Que amam a Deus Está aqui Todas as coisas Contribuem para o bem Dos que amam a Deus Bem Não mal Vitória Sucesso Estouração Fortalecimento Coisas que você Nem imagina Deus está permitindo Esse sofrimento Para trazer o bem Na vida daqueles Que são chamados Segundo o propósito De Deus Não é tremenda Essa palavra Está aqui em Romanos Capítulo 8 Lemos o versículo 18 Agora o 28 E nós vamos nesse momento Para o versículo 31 Que vai ser o cerne Que vai falar para nós As provas Do amor de Deus E a certeza Deste amor Por você Olha o que diz O versículo 30 E 1 É muito tremendo Diz assim Para nós Que diremos Pois A vista A vista dessas coisas Está dizendo O que ele vai dizer A vista Desta dor Que assolou A nossa família Que diremos Pois A esta Tribulação Que entrou No meio Do meu casamento Na vida Dos meus filhos Na vida Da minha igreja No problema Talvez Financeiro Que não tem solução Que diremos Pois A vista Dessas Desse sofrimento Dessas tribulações Dessas afrontas Que diremos Pois A vista Dessas coisas Se Deus É por nós Quem será Contra nós Se Deus Está do nosso lado Mesmo passando Por essa dor Mesmo passando Por o sofrimento Se ele está Com a gente Garantindo a presença dele A vitória dele O poder dele A força dele A graça dele A solução dele Então quem vai ser Aquele que vai se levantar E vai se opor a Deus Quem será contra nós Se o próprio Deus Está a meu favor Se o próprio Deus Está lutando A minha e a tua causa Se o próprio Deus Pegou essa situação complicada E disse Ela é minha Eu vou lutar Qual é o demônio Que vai poder Vencer Quem vai poder Então Você está aqui Se Deus É por mim Quem vai ser Contra mim Quem vai se levantar Para dizer Que eu não vou vencer Se Deus Se Deus está dizendo Que eu vou Quem se vai levantar Contra mim E me colocar Para baixo Se Deus Não está colocando Você e eu De pé Se Deus Está guardando Você Quem que vai Procurar Tirar você Das mãos de Deus Daqui a pouco Você vai ver O que vai fazer isso Mas eu vou te De antemão Vou te avisar Ninguém e nada Poderá te separar Do amor de Deus A não ser Você Você pode Quando você decide Não quero Deus Não quero estar Na proteção dele Não quero ele Nos meus planos Não quero ele No meu casamento Na minha profissão Na minha vida Aí sim Você está Se separando Mas a Bíblia diz Que se você quer Nada Vai poder Te separar E a prova Está aqui Olha só o que diz No versículo 32 Por que? Aquele que não poupou O seu próprio filho Está falando de Deus Deus que não poupou Jesus Mas por todos nós Entregou Jesus Para morrer naquela cruz Porventura não nos dará Graciosamente com ele Todas as coisas Sabe que Deus Ele não impediu a cruz O fato de Jesus morreu Deus poderia ter impedido Era o filho dele Ele falou Não Não crucifique ele Mas Deus não o impediu Ele está dizendo Ele está dizendo aqui Para nós Aquele que não poupou Jesus de morrer Naquela cruz Por nós Por todos nós Ele nos entregou Porventura também Não vai dar Graciosamente A nós Todas as coisas Se ele deu Se ele deu Jesus Se ele deu Jesus Você está entendendo? Tem pessoas hoje Que estão falando Deus está retendo A minha vitória Deus está retendo A minha bênção Deus está retendo Algo que eu preciso Deus não está retendo Nada de você Ele está dizendo aqui Se ele entregou a Jesus E deu o mais precioso Não nos dará também Junto com Jesus Todas as coisas E aqui É interessante que Esses dois versículos aqui Eu notei aqui um pensamento Que diz assim De que nada pode Separar os cristãos Do amor de Deus Mas essa separação Que fala aqui Mais pra frente Está baseada Justamente Nesses dois primeiros versículos aqui Tudo que você vai ler Daqui pra frente Que está falando Que nem morte Nem vida Nem principado Nem potestade Nada Vai separar você Estão baseados Nesse primeiro versículo Então preste atenção O que ele está dizendo Que diremos Pois essas coisas Se Deus é por mim Quem será contra mim Todo mais os benefícios Que você tem Estão baseados aqui Sabe por quê? Porque Deus é por você Segundo Porque ele entregou A vida do filho dele E ele não vai dar também Pra você Junto com a salvação Todas as coisas Que são necessárias Pense nisso Esta é a palavra de Deus Hoje pra você Estamos falando Estamos falando Sobre as provas E a certeza Do amor de Deus A maior prova E a certeza Estão aqui Que ele deu Jesus Ele enviou Jesus E junto com Jesus Ele não está negando Nada Se ele deu Jesus Não dará também Junto com Cristo As demais coisas Que você tanto precisa Muito forte Essa passagem hoje É uma prova Incontestável Do grande amor E da grande graça Que Deus tem Pela tua vida Muitas vezes Você está no meio De uma dor De um sofrimento E você começa a ver Deus As vezes não com bons olhos Você vê pelos olhos Talvez da injustiça do problema Da dor do problema Da afronta daquele problema E você começa a ver Deus De uma maneira Como se fosse ele injusto Ele afrontativo Mas ele não é Eu não estou aqui pra defender Que Deus não precisa De advogados Mas eu estou aqui pra dizer A palavra dele Para o teu E para o meu coração Nesta palavra Onde ele diz Que diremos Pois essas coisas Se Deus é por nós Quem será Contra nós Aquele que não Poupou nem mesmo Seu próprio filho Como então Não nos dará Junto com ele Graciosamente Não é forçado Eu tenho que abençoar Ah com raiva Não Como ele então E não nos dará Com graça Com misericórdia Com bondade Com boa disposição Com coração aberto Voluntário Amável É assim que nós precisamos Ver a verdade da palavra Para vermos A verdade De quem Deus é Você está entendendo? Tem pessoas que estão Com uma ideia equivocada De Deus Não Deus não vai dar nada Gracioso Porque ele é bravo Não Você está Ouvindo sugestões Do inimigo de Deus Que quer colocar você Contra Deus Então ouça o que a palavra De Deus diz Para você hoje Ele está dizendo Então aqui Ué Aquele que não Poupou seu próprio filho Entregou por nós Porventura Não nos dará Graciosamente Com Jesus Todas as coisas Todos os benefícios Todas as bênçãos Esse versículo Para você meditar hoje Para você se alegrar hoje Para você falar Está aqui minha vitória Jesus Ele quer me dar Todas essas coisas Ele vai me dar Não me dará Também Junto com Cristo Não terei A minha vitória Em todas as outras áreas Da minha vida Terei Porque aqui Está escrito É a palavra De Deus hoje Para o teu E o meu coração Ela não para aqui Nós vamos dar uma sequência agora Nesta palavra Que diz aqui Mas eu vou deixar Para o próximo bloco O versículo 33 E 34 E 35 Que são palavras Poderosas Do nosso Deus Toda ela é Para você hoje Romanos capítulo 8 Estamos meditando aqui Do versículo 31 32 E no próximo bloco Vamos voltar No versículo 33 Tá bom? Eu vou para um breve intervalo E daqui a pouco mais Eu volto Com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau 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 Tchau